Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. No passo de hoje a gente vai montar esse conjuntinho aqui e encaixar na peça que a gente montou no último passo. Para que serve isso? Isso aqui vai ser um rolamento que vai preso aqui, porque daí ele vai fixar a correia aqui. Ele vai espremer a correia aqui e aí é para a peça passar para cair para lá, assim. Deixar ela mais firme aqui. Vamos ver, né? Então o que eu tenho que fazer aqui é montar, juntar essas três arruelas, um rolamento e um parafuso. Passar o parafuso no meio de tudo isso aqui duas vezes, né? Um para cada lado. Então vamos lá. Eu tenho aqui um parafusinho. Ela é bem justinha, vocês estão vendo aí, né? Então você tem que rolar ela para dentro. Eu acho. É, tem que entrar retinho, pelo jeito. Tem que entrar só o suficiente para a gente poder depois encaixar aqui na peça, né? Então vamos lá. Uma arruela. Um rolamento. Vou ter que entrar um pouco mais. Esses bichos são gordurosos, né? Eu já falei da outra vez. Então tá. Entrou mais um pouquinho. Vamos ver se agora... Tum. Aí... Outra rolinha. Aí o dedo vai ficando engordurado e não fica difícil de rosquear. Mas vamos lá. E mais uma roelinha. Então... Como eu falei aqui outra vez, de preferência, não fique derrubando esses bichos no chão. Se for inevitável... Bom... Aqui... Já vou enfiar aqui logo para não cair no chão de novo. Então, vocês estão vendo que eles têm... Esses buracos do lado aqui, esses furos aqui do lado... Eles são um pouco mais grossos que, por exemplo, esse aqui do de cima, né? É porque a gente está usando esse parafuso M4. Inclusive, não achei uma chavinha M4 no kit. Não lembro se não veio, se eu usei para outra coisa. Mas, de qualquer forma, eu peguei ali na minha caixa de ferramenta, né? Que é um conjunto aí de chave Allen. E aí, dali, eu peguei essa daqui. Que, por acaso, aqui está marcado com três. Mas encaixa certinho no parafuso M4. Bom... Então, vamos tentar colocar ele aqui. Se vocês não estiverem filmando enquanto fazem isso, acho que fica mais fácil. Vamos ver aqui. Tá, vamos pegar para cá. Tá. E aí, dali... Entrou direitinho Não vou apertar todo Que eu vou preparar o outro aqui primeiro Então vamos lá Fácil não foi? Tum Opa Esse parafuso Parece que ele tinha Alguma sujeira aqui Achei que ele ia encrencar para pintar Então Uma ruela Um rolamento Outra ruela Mas entrou fácil E outra ruela Ó Então Sanduichinho pronto Desce aqui O furo aqui O furo aqui é bem um justinho Então O furo aqui é justinho né Então você tem que Usar a chavinha mesmo Estão vendo aqui Estão vendo aqui Essa peça e essa peça aqui Que eu acrescentei ao conjunto agora Olha como o furinho Machucou aqui né Ele é bem justinho mesmo Fim de ver Fim de ver aqui Fim de ver aqui O furo aqui é bem justinho parece que não está entrando vou segurar aqui com a unicane vou desmontar e pôr de novo se eu conseguir pelo menos desmontar essa primeira roelinha aqui prendeu tão firme que não deixa as outras passarem vou soltar e deixá-la mais para o final essa primeira está mais folgada vou passar ela primeiro vou passar o rolamento vou passar a outra e aí vem com essa aqui que está mais chatinha deixa lá para o final depois vocês me ajudam a contar quantas vezes eu já derrubei esse trem estava olhando no primeiro vídeo e no primeiro vídeo eu já derrubo coisas então vamos ver a imagem aqui é isso aí que a gente está fazendo é isso aí que a gente está fazendo prendendo esses dois rolamentos aqui então assim completamos aí o passo 10 então como eu tinha falado a ideia disso aqui eu vi depois isso aqui com a correia ela vai passar assim e vai apoiar assim e aí quando o motor girar vai movimentar a peça aqui né com um pouquinho mais de sustentação então é isso aí esse é o passo 10 valeu o que será que tem mais para nós? para o próximo ah sim o passo 11 a gente vai prender aí os end stops aquele sensor aqui do lado para você saber onde acaba o curso dela né então valeu gente até a próxima